Vou cuidar você e o pessoal que tá aqui ligado na gente pra acompanhar uma dica prática, barata, fácil pra deixar a gaveta bem organizadinha. Veja só. Vamos ver. Manter a gaveta de calcinhas, meias, cuecas organizada é difícil. Mas uma dica simples pode ajudar. Pra manter sua gaveta organizada, o ideal é você criar divisórios pra que cada coisa fique em seu lugar. Você pode usar caixas organizadoras ou potes de sorvete, que você vai juntando. Sempre que você for organizar uma gaveta, você deve tirar tudo e separar. As meias, as calcinhas, sutiãs e roupas de praia, antes de você começar a dobrar. Então vamos começar pelas calcinhas. Vamos dobrar as calcinhas formando um envelope pra agrupar dentro da gaveta. Viu aí como faz o envelope? Vamos ver de novo. As meias você pode fazer rolinho. Uma forma prática, fácil e que evite estragar os elásticos. Os biquínis a gente guarda em conjuntos. E quando for passar o elástico, evite espichar muito. Tudo dobrado, agora é só guardar. Quanto mais divisórias conseguir, melhor. Prontinho. Cada coisa em seu lugar. É bem bacana e sustentável, né? É isso aí. A organização é tua. É isso aí? Eu vous Amy? Oh, eu m sou. É isso aí? É isso aí? likenイ数 é a informação. É isso aí?